Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, estamos aqui, mais um programa Episódios Diários da Comunidade Espírita de Brasília, reflexionando, entendendo, nos energizando com essas lições maravilhosas que Espiritualidade Amiga nos traz por meio dos livros psicografados de diversos espíritos, por diversos médiuns, nesta oportunidade estamos estudando, refletindo este livro, Meditações Diárias, Psicografia, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Esse livro, ele traz pequenos comentários, pequenos trechos e depois vem a lição. O capítulo é seguindo em frente. Quando estiveres à beira da explosão da cólera, cola-te mais um pouco, cala-te mais um pouco e o silêncio nos poupará enormes desgostos. Seja qual seja o seu problema, conserve fé em Deus e fé em você mesmo, sem desistir de trabalhar. Ninguém progride sem dificuldade a vencer. A luta é condição para a vitória. Não abandone os seus encargos no tempo. Não perca tempo lembrando episódios tristes. Desculpe qualquer ofensa. Esqueça ressentimentos. Venham de onde vierem. Auxilie aos outros como puder e tanto quanto puder no clima da consciência tranquila. Não procure defeitos nos semelhantes. Se você está num momento considerado talvez como sendo o pior de sua vida, siga adiante com o seu trabalho, na certeza de que se hoje o céu aparece toldado de nuvens, a luz voltará no firmamento e o dia de amanhã será melhor. Que belíssima lição. Continuando mais ou menos a lição que nós lemos e refletimos no episódio anterior, de seguir em frente, de não desanimarmos, de termos a certeza de que Deus está conosco sempre. Mas aqui ele nos dá algumas dicas de como fazer isso. Porque, meus amigos, se nós, diante de tantas dificuldades que nós naturalmente passamos, como temos esclarecido, nos esclarecido frequentemente aqui, estamos no mundo de provas e expiações, as dificuldades são naturais, teremos dificuldades maiores ou menores de acordo com a nossa necessidade de evolução e como fazer para não desanimar diante de tanta complexidade da vida atual. Ele nos diz aqui algumas coisas. Primeiro, entendermos que a vida não é uma fantasia, a vida material não é uma fantasia, entendermos que nós não estamos aqui de férias, nós estamos aqui num processo de evolução e é natural a questão das dificuldades e dos desafios. é assim que nós seremos capacitados para a evolução espiritual que nos aguarda. Mas, para isso, ele nos diz aqui, não abandone as suas tarefas no bem, desculpe as ofensas, esqueça os ressentimentos. Então, são pequenas fórmulas diárias e aí muitos de nós podemos dizer, mas como que eu vou perdoar sempre? Como que eu vou não me ressentir? Como que eu vou ser otimista o tempo todo? Sim, o tempo todo nós não vamos conseguir, mas nos esforcemos. É isso que os espíritos nos pedem, lutemos diariamente para esquecer o mal, lutemos diariamente para termos coragem, lutemos diariamente para não deixar aquele pensamento negativo tomar conta da nossa cabeça. Não vamos nos deixar levar por esse desânimo diário que pode tomar conta da nossa mente, do nosso espírito e nós cairmos no processo de depressão mais sério, aquele processo em que precisaremos da ajuda médica, algumas vezes de remédios alotrópicos, porque é necessário para o tratamento, que já, então, tomar conta do nosso organismo físico e, então, precisa, sim, dos remédios. Não que isso não seja salutar, mas é por quê? Porque, muito possivelmente, nós estaremos num estágio bastante avançado de tristeza, de desânimo. Então, lutemos diariamente, lutemos para seguir em frente, lutemos para sermos cidadãos do bem, convocados por Jesus nesse momento tão difícil, né, meus amigos, que passamos no nosso planeta Terra, mas já tivemos momentos piores, e se estamos aqui é porque temos a nossa parcela de contribuição, temos energia, sim, para fazermos o bem, e fazendo o bem, nós evoluiremos a nossa evolução intelectual, a nossa evolução moral e também aqueles que conosco convivem, evoluirão conjuntamente. É isso, meus amigos, sigamos em frente. Se você passa por algum processo que pode ser bastante difícil nesse momento, que pode estar tocando o seu coração de uma forma mais aguda, e que, se você se sente que não tem mais para onde correr, lembre-se da oração. Os amigos espirituais estarão com você, estão com você. E não esqueça de procurar a ajuda necessária pela prece, como nós acabamos de falar. Às vezes, buscar uma religião, buscar um psicólogo, buscar um amigo, mas busque seguir em frente, não permanecendo muito tempo na estagnação. Porque o equipamento parado, as traças, os cupins, os insetos, de forma geral, começam a corroer, e aí fica muito difícil, em determinado momento, de combater as pragas que o desânimo acaba nos trazendo. Sigamos em frente, sempre confiando nos Mestres Jesus. E é isso. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto